Senhores, eu ouvi aqui atentamente algumas das falas dos deputados de oposição acerca desses fatos da eleição, fazendo esses questionamentos. O deputado Rui Falcão disse aqui que é necessário fazer essas convocações como a convocação dos responsáveis da M4, para que a gente possa combater as milícias digitais, que inclusive a Joyce veio até aqui e afirmou que existe uma milícia digital que está aparelhada pelo Planalto. Gente, pelo amor de Deus, a Joyce tem a mesma credibilidade que o Lula. A Joyce não tem credibilidade alguma nessa casa. A Joyce, até pouco tempo, era governo, fazia juras de amor ao governo e depois mudou seu discurso totalmente. Muda de lado como se mudasse de camisa. E falou muito bem aqui a deputada Carolina Detoni sobre uma parcialidade que ocorre nessa CPMI. Há uma parcialidade, sim, muito grande. Há uma parcialidade por parte da relatora, que hoje ela não está aqui presente, mas eu falo isso sempre aqui na cara dela, a deputada Lídia Sidamata, que ela já faz juízo de valor sobre diversas questões que são apresentadas aqui, e até mesmo testemunhas que vêm aqui, ela já aponta como se estivesse cometendo crime de falso testemunho, como foi o caso do depoente Hans River, que trabalhou na empresa Iacos. Inclusive, ela representou na PGR contra esse indivíduo como se ele tivesse cometido um crime de falso testemunho, sem que nem ao menos nós pudéssemos apurar o fato. E você percebe aqui, como bem trouxe os dados a deputada Carolina Detoni, as convocações, os convites, os depoentes que foram convocados ou convidados aqui, que há uma parcialidade. Do governo, apenas quatro pessoas foram ouvidas, ou seja, nós, da base do governo, fizemos alguns convites, convocações, e apenas quatro foram aprovadas. Da oposição, foram 21. Mas, se você for analisar aqui, o que levou à convocação dos responsáveis da M4? Foi por conta de terem prestado serviço à campanha de Jair Bolsonaro. A campanha de Jair Bolsonaro gastou R$ 650 mil com essa empresa. E a campanha do Haddad gastou R$ 4,8 milhões e uns quebrados quase R$ 5 milhões com a empresa M Romano e Um por Todos. A empresa, a M4, está aqui, como convocada, prestando esclarecimento, sendo ouvida. Mas a empresa M Romano e Um por Todos, até agora, não. As duas empresas tiveram contratação de serviço da IACOS. O que embasou toda essa questão de convocação da M4 foram algumas matérias de jornais após a eleição. Tem uma matéria de jornal aqui que fala o seguinte. Segundo Marcos Aurélio Carvalho, vossa senhoria, um dos donos da empresa, a M4, a M4 tem apenas 20 pessoas trabalhando na campanha. Quem faz a campanha são os milhares de apoiadores voluntários espalhados em todo o Brasil. Os grupos são criados e nutridos organicamente, diz. Ele afirma que a M4 mantém apenas grupos de WhatsApp para denúncias de fake news, listas de transmissão e grupos estaduais chamados comitês de conteúdo. No entanto, a Folha apurou com ex-funcionários e clientes que o serviço da M4 não se restringe a isso. Uma das ferramentas usadas pela campanha de Bolsonaro é a geração de números estrangeiros automaticamente por sites como o TextNow. Procede essa informação? A empresa M4 tem como uma dessas ferramentas geração de números estrangeiros automaticamente por sites como o TextNow e fez isso para a campanha de Jair Bolsonaro? Não, deputado. Não procede essa informação? Nunca usamos. As estimativas de pessoas que trabalham no setor sobre o número de grupos de WhatsApp e anti-PT são muito vagas. Vão de 20 mil a 300 mil, pois é impossível calcular os grupos fechados. Existe realmente isso? Grupos anti-PT existiam que variavam, que é imprecisa essa estimativa de 20 mil a 300 mil grupos para disseminar mensagens contra o PT? Você tem ciência disso? Não. Bom, essa reportagem aqui, ela foi feita, ela foi escrita pela jornalista Patrícia Campos Mello. A Patrícia Campos Mello afirma categoricamente aqui que a Folha apurou com ex-funcionários e clientes que o serviço da M4 não se restringe a isso. Uma das ferramentas usadas pela campanha de Bolsonaro, geração de números estrangeiros automaticamente por sites como o TextNow. Eu fiz um requerimento de convocação, tanto da M4, aliás, tanto da M Romano, da Todos por Um, por prestarem serviços semelhantes à M4, só que prestaram para a campanha do Haddad, e também fiz um requerimento de convocação da Patrícia, a jornalista Patrícia Campos Mello. E aí, óbvio que está tendo uma blindagem aqui por parte da oposição de não querer que ela venha até essa CPMI prestar esclarecimento, porque eu convoquei como testemunha, e se ela mentir, ela comete falso testemunho. Mas, vocês percebem a parcialidade que eles convocam aqui a M4, diversas outras pessoas que, quando é para bater no governo, prestar esclarecimentos que vão ser pejorativos, vão ser prejudiciais ao governo, mas quando tem alguém como essa Patrícia Campos Mello, que ela afirmou que o Hans River cometeu fake news, que ele mentiu nessa comissão, mas eles não querem convocar. Então, eu peço aqui à mesa, hoje o deputado Ricardo Barros, que é o vice-presidente da CPMI, presidente em exercício, para que possamos convocar tanto a M Romano, a todos por um, e convocar a Patrícia Campos Mello, jornalista Patrícia Campos Mello, para que possamos esclarecer todos esses fatos, até mesmo fazer uma cariação aqui com os envolvidos. Essa comissão, essa CPMI, não pode ficar sendo feita de um palanque para a oposição, para atacar o governo. Ela não pode ser aqui uma CPMI parcial, que busca somente atacar o governo com relação à eleição de 2018. Todos esses fatos envolvem a eleição de 2018, envolvem oitivas que foram feitas aqui nessa CPMI. Por isso, peço mais uma vez a urgência para pautar esses nossos requerimentos, até mesmo por conta de uma justiça, em que nós vemos aqui o governo com quatro convocados apenas e a oposição com 21. Diante de todos esses fatos que foram apresentados, a mentira que foi cometida pela Patrícia Campos Mello, jornalista Patrícia Campos Mello, na sua reportagem feita logo após o primeiro turno, para influenciar no segundo turno, faz-se necessário a convocação dela e também das empresas envolvidas na campanha do Haddad, do PT. Obrigado.